Então, meus lindos, vamos lá agora no csgo.net, tentar conseguir pra vocês o segundo kit dos 5 kits. Iremos fazer o sorteio para as pessoas que usarem o cupom MAGO nesse mês de julho. Ó, estou aqui eu com 900 dólares e 899 bônus points, pra gente tentar conseguir dessa vez o kit. Qual kit, chat? Qual kit a gente vai atrás hoje? Vocês podem falar vermelho, roxo, verde ou amarelo. Então, vamos atrás do kit vermelho hoje. Lembrando, se você quiser participar do sorteio desses 5 kits, é só depositar aqui no csgo.net usando o cupom MAGO, que ele te dá 40% de bônus no depósito e você ainda participa desse sorteio mensal. Mano, pro kit vermelho, peraí, primeiro vamos abrir aqui, ó. Eu não vou na do Fallen hoje, hoje eu vou abrir a caixa do Coldzera 10 vezes. 10 vezes a caixa do Coldzera. Que agora voltou, a dupla tá cold, né? A dupla tal, tá coldz, tá divo... Tá coldz, tá... Temos 1139 dólares pra tentar conseguir esse kit. Precisamos de uma faca vermelha. Mano, faca vermelha vai ter que ser ou Crimson Web, ou Autotronica, ou Slaughter entra no vermelho. Mano, uma talon Crimson Web é pedir demais nesse kit. Vamos na fé. Ou a Nômade. A Nômade também é bonita, mano. Mas eu acho que a talon é mais... Cheguei, mais presença, né? Tá, a talon é mais presença, também acho. Vamos na talon, então. 17. Oficialmente essa faca não quer vir. Oficialmente essa faca não quer vir, tá? Prova que ela não quer vir, ó. A Bowie vem, ó. Aí. Tô falando, porra. Tô falando, a talon não queria vir. A Bowie veio. Então a Bowie vai pra vocês. Foda-se. E a Bowie não tá disponível. Hum, baioneta Autotronica. Legalzíssima, hein? Quem gostaria de ganhar essa baioneta? Porque agora a gente precisa de uma luva pra combinar com essa faca. Ele é ou a Handwraps Slaughter, ou alguma outra luva vermelha. Essa Crimson Wave. Essa Scarlet Smash. Smash? A Sling Shot é mais presença. Foda que ela é branco. É, se bem que a outra faca também é meio branca. É. É que essa Sling Shot vai vir meio padarinhas, talvez. A faca também. É, vai combinar, eu acho, mano. Será que a gente ganha ela com 2%? Ou é pedir demais? 24 dólares, ela é nossa, mano. Deixa eu dar uma olhadinha nos Provebly Fair, só pra ver se tá na hora de arriscar alto. 15. Longe. Puta, mano. É a última. A última viria com 15%inho, mano. É isso! Eu falei que 24 dólares era nossa! Tá lá, tá lá. Nossa! Podia ser 10 dólares. Podia ser 2 dólares que ela já seria nossa. Que isso, bem? Tá lá, mano. Tá lá. Já pegamos aqui, então, a faquinha e a luvinha vermelhas. Será que dá pra correr atrás de um outro kit agora? Dá pra ir atrás de alguma gama. De alguma gama Doppler kit verde, né, mano? 30 dólares ela vem pro pai? Não. É agora. É. É isso, clã! Tá lá! Porra, graças a Deus! Graças a Deus! Conseguimos a faca, a faca vermelha, a luva vermelha e a faca verde. Chegou aqui a faquinha, então vamos pegar as skins em live. Então, ó. Chegou a baioneta de vocês. A baioneta de vocês desse sorteio vale 2.500 reais. Mano, quem aí quer essa faca, digita, joga no meu peito. Corre pro CSGONET e deposita usando o cupom MAGO que existe o mundo dela ser sua! Tá escutando? Sua! Sua! Aí, guys, chegou a luvinha. Quem falou aí que a luvinha não iria vir? Mas... Ela veio veterana de guerra e quem vai decidir? O chat que vai decidir. Essa mesmo? Ó, ela não tá feia, não, mano. Ela não tá feia, não. Essa mesmo ou troca? Essa mesmo, essa mesmo, essa mesmo. Tá safe, linda. Vamos ver quanto ela vale. 1.600 reais. Então, já temos aqui mais um kit de 4.000 reais pra vocês. O kit azul, que vale 2.100 mais 2.600, deu mais ou menos um kit de 4.700. Aqui, 2.400 com mais 1.600, mais um kit de 4.000. Então, temos um kit de 4.600 mais um kit de 4.000. Temos dois kits que já passam de 8.000 e poucos reais. E ainda faltam três kits pra gente fazer esse sorteio acontecer. Mano, ela veio nova de fábrica, StatTrek. Vamos aceitá-la. Primeira skin aqui do kit verde. Agora falta uma luva verde que a gente vai pegar nos próximos vídeos. Ela vale 1.542 reais. Ou seja, a gente vai precisar pegar uma luva de uns 2.500 pra gente ir pra 4.000. Vai ter que ser uma luva verde. Interessante. Vamos lá, vamos ver essa faquinha dentro do jogo agora. Tá aqui. Nossa, que faca, hein? Que facola, meus amigos. Vamos dar uma olhada no kit vermelho. 3, 2, 1 e toma ali. Ó, mano, a faquinha é a mais total. A luvinha, deixa um pouco a desejar, confesso. Não é a mais top do universo. Mas a faca compensa pela luva junto, tá? É a luva de pedreiro. Rebentada no asfalto. E agora, vamos dar uma olhadinha na faca. Porém, com alguma luva verde minha. Por exemplo, essa Calchon. Nossa. Animal, hein? Animal, hein? Você usando o cupom MAGO participa do sorteio. Assim que eu terminar de pegar todos os kits, eu vou criar o sorteio pra você fazer o seu cadastro. Hoje é dia 4, acredito eu que no máximo dia 7, dia 6, já vai estar criado o sorteio com todas as skins no inventário. Pra aí sim a gente dá ali nesse sorteiozinho. Mas, manos, com certeza, já vou garantindo aqui pra vocês, que cada kit vai ser de mais ou menos 4 mil reais. Já temos um de 4.800, já temos outro de 4 mil. Agora o verde, a gente vai igualar ali a 4 mil mais ou menos. Então serão 5 kits de 4 mil reais mais ou menos, podendo passar dos 20 mil reais. Porque já temos um kit de 4.800. Se a gente pegar mais um de 4.800, já vai ser 1.600 reais a mais. Então, vale a pena usar o cupom MAGO. Cada kit vai ser presenteado para uma pessoa. Então serão 5 felizados nesse sorteio. Pra participar é só chegar, usar o cupom MAGO e preencher esse sorteio assim que ele for criado. Tchau, tchau.